Salve aí galera, empresas tá fácil, hoje tô fazendo um vídeo aqui diferente, estamos aqui na S10 do meu amigo Hugo, tá aqui jogando um Net For Speed aqui, Playstation 3, interligado aí no DVD do carro, como ele fez essa adaptação aqui para estar ligando ao DVD do carro, uma vez que o aparelho é 110 volts e está com o aparelho aqui no carro que é 12 volts, aqui a gente está com ele usando na tomada, ligado na eletricidade industrial mesmo, mas existe um conversor que você pode ligar no acendedor de cigarro do carro, né, que ele vai converter de 12 volts para 110 e você pode jogar no carro também, e o outro é esse adaptador aqui, da entrada auxiliar, explica aí Hugo, esse adaptador ele serve para você ligar áudio, vídeo, para jogar a imagem para o DVD, né, então você vai ligar aqui o áudio, os dois de áudio e o de vídeo para jogar a imagem para o DVD, esse adaptador você acha em qualquer loja de eletrônicos que mexe com eletrônicos gerais, né, que conserta eletrônicos, vende peças eletrônicas, lá você acha esses adaptadores, usando o adaptador você consegue usar ele normal no carro, ele você consegue também nessas eletrônicas comprar o transformador que transforma 12 em 110, é um conversor, aí você vai estar ligando ao acendedor de cigarro, vai entrar 12 volts nesse conversor e vai transformar em 110, porque o videogame é alimentação de 110, é só fazendo esse videozinho aí para estar mostrando vocês aí, aí ó, bacana aí para a criança aí, ó, estiver viajando, para quem estiver na estrada aí, ó, com as crianças, quem tiver, quem tiver aí, ó, criança pequena, é uma mão na roda. É isso aí galera, empresa está fácil, dando essa dica aí, rápida aí. E aí